O homicídio é registrado na região homem de 66 anos foi morto a facadas em Corderópolis. O crime ocorreu após uma briga e vitimou Lairton Azevedo. O autor foi preso. O motociclista morre após colisão na rodovia Fausto Santo Mauro. E nós iniciamos hoje uma série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito em Rio Claro. O primeiro a ser entrevistado aqui no RC Notícias é o candidato Ayrton Moreira. No quadro eu vi o flagrante de uma fogueira feita em área florestal, aumentando o risco de incêndios. Estado segue em alerta. Hoje é segunda-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias que já está começando. Olá, boa noite. Violência na região. Um homicídio foi registrado na madrugada de ontem no Jardim Eldorado, em Corderópolis. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar no local, constatou que um indivíduo teria assassinado um idoso. A mãe do autor relatou que o filho havia conhecido a vítima em um bar. Em seguida, foram para a casa dela e começaram a beber. Em um determinado momento, o idoso fez um comentário sobre a ex-companheira do agressor, que pegou uma faca e golpeou o homem. A mulher disse ainda que chegou a ser ameaçada pelo próprio filho. A vítima foi identificada como Lairton Azevedo, de 66 anos. Ele foi atingido por pelo menos cinco facadas na região do peito e morreu na hora. Os policiais localizaram o autor do crime em um outro cômodo do imóvel. Ele ainda tentou lutar com a equipe e foi necessário, então, o uso de força para detê-lo. Ao chegar na delegacia, o mesmo confessou o homicídio e foi preso em flagrante. E um grave acidente ocorreu na noite de ontem na rodovia Fausto Santo Mauro, que liga Rio Claro a Piracicaba. Infelizmente, um jovem de 26 anos acabou morrendo. O motociclista foi identificado como José Ramalho Barbosa Almeida, morador de Rio Claro. Ele estava trafegando de moto pelo trecho. E segundo as informações da concessionária e da polícia rodoviária, ocorreu uma colisão frontal com um carro. De acordo com o registro da ocorrência, a colisão se deu após o motociclista perder o controle da direção e transpor o canteiro central da rodovia. O motociclista, então, morreu no local. E a Polícia Civil de Rio Claro, através do terceiro distrito policial, com o apoio de policiais civis de diversas delegacias da cidade, deflagrou a Operação Carta na Manga, fruto do trabalho conjunto entre Polícia Civil e Polícia Militar com equipes de Força Tática. Foram cumpridos mandados de buscas em cinco endereços, resultando na prisão em flagrante de um dos alvos da investigação e na apreensão de seis quilos de maconha, também porções de cocaína, crack, além de balanças de precisão, simulacros de arma de fogo, embalagens para acondicionamento de drogas, dinheiro, cadernos com anotações de tráfico e celulares. Os trabalhos contaram também com o apoio do GAECO e do CANIL da Guarda Municipal de Rio Claro. E a gente tem falado e muito sobre os grandes riscos de incêndios do alerta em todo o estado de São Paulo por causa do tempo seco e a ação humana que contribui ainda mais para as ocorrências. E no quadro ou vídeo hoje nós recebemos imagens feitas aí pelo Gui Reale e mostram uma fogueira bem em meio aos eucaliptos da Floresta Estadual em Rio Claro, a área que fica ali na região da Avenida Ulisses Guimarães. Ele disse que estava de passagem, viu a situação e acionou os bombeiros. Nós entramos em contato com a Defesa Civil e o diretor Danilo Almeida informou que foi feita uma fogueira ali, fizeram uma fogueira no local. Infelizmente, esse tipo de ação poderia ter causado um prejuízo ainda maior. O diretor da Defesa Civil informou ainda que as equipes estão intensificando o monitoramento. Mas, claro, as pessoas precisam ter consciência e não atear fogo, até porque é crime ambiental. Obrigada por nos enviar as imagens e você também pode participar do nosso quadro Eu Vi. Faça aí o registro e envie para o nosso WhatsApp, que é o 1921117000. Terça-feira de tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer, noite de céu limpo. Em Rio Claro, mínima de 16, máxima de 36 graus. Em Araras, mínima também de 16, máxima de 35. Já em Tirapinas, temperaturas oscilam entre 14 e 35 graus. E a seguir, iniciamos a série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito de Rio Claro. A ordem foi definida por sorteio e o primeiro a apresentar as propostas é o candidato Ayrton Moreira. Eu volto já. Eleições 2024 Está chegando a hora de decidir o futuro da cidade pelos próximos quatro anos. E a TV Claré vai trazer uma cobertura especial. Entrevistas, análises, informação, o dia a dia dos candidatos. E principalmente ouvir você, cidadão, que é parte essencial da democracia. Até o dia 6 de outubro, com a apuração ao vivo. Estaremos juntos. É a TV Claré, nas eleições 2024. E a TV Claré inicia hoje a série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito de Rio Claro. A ordem foi definida por meio de sorteio e cada um terá 10 minutos para apresentar suas propostas aqui no RC Notícias. Esse é o momento para você conhecer melhor o candidato e também suas propostas. E o nosso primeiro entrevistado de hoje, então, é o candidato da Federação Pessoal Rede, Ayrton Moreira. Ele que também é professor do ensino médio. Seja bem-vindo, então, para apresentar as suas propostas. Muito obrigado, Janaína, a toda a equipe da TV Claré, por me receber mais uma vez. Sempre feliz de estar aqui com vocês. Bom, vamos começar falando de educação, né? Quais os projetos que fazem parte, então, do plano de governo? Como você bem colocou, Janaína, a educação é central para um professor, como eu, e ao mesmo tempo, numa cidade, como a cidade de Rio Claro, em que a gente vê uma lógica de terceirização e privatização sendo colocada em prática no nosso município, sem a participação, a consulta e a conivência da comunidade escolar. Nós queremos combater essa lógica de terceirização porque ela significa perda de qualidade do ensino. Ela significa perda de vínculos dos profissionais de educação com os alunos, estudantes e toda a comunidade escolar em geral. Ao mesmo tempo, é fundamental garantir o pagamento do piso salarial para os professores e educadores. Ao mesmo tempo que garantir que a escola seja cada vez mais valorizada, como um foco e um centro de políticas públicas de todas as secretarias. Então, para nós do PSOL, como todo mundo acompanha, com certeza o cidadão, cidadão Rio Clarence, acompanha a luta dos nossos professores e educadores já de muito tempo, nos conselhos, nas manifestações, nas reivindicações por melhorias. O plano de governo do PSOL, com certeza, é o melhor que coloca a educação como prioridade na cidade de Rio Clarence. Mas, na prática, isso seria como? Ter mais diálogo para entender a necessidade? Exatamente, Janaína. Hoje, o que a gente vê é que as secretarias de desenvolvimento social, secretaria de cultura, secretaria de esportes, secretaria de ambiente, elas poderiam aproveitar muito mais o potencial da escola, que é quem está em contato direto com a família, com a comunidade escolar, projetos educacionais em todas essas áreas, a valorização do esporte e cultura na sala de aula. Então, com certeza, isso envolve a necessidade da gente pensar a escola e a educação como um centro em que todas essas políticas vão ser integradas, algo que não acontece hoje, infelizmente. Bom, o senhor já citou aí, então, a parte de cultura, esporte, lazer. Além de incentivar isso, então, nas escolas, como que o senhor pretende incentivar dentro da escola e fora, proporcionando aí essas atividades para a população em geral? A cultura, o esporte, o lazer, inclusive o turismo, a gente pode colocar aí também, o entretenimento em geral, precisam ser centrais e prioridade. E hoje não são porque, por exemplo, a secretaria de cultura ainda é aquela que tem a menor verba dentro do nosso município. Dentro da escola, isso precisa estar presente com os projetos educacionais, cinema, audiovisual, arte, circo, dança, palhaço, um monte de coisa, além dos esportes, os esportes de alto rendimento, dialogarem com a nossa secretaria de educação, de cultura, para que a gente consiga fazer os próprios estudantes serem exemplos e se incentivarem cada vez mais com os exemplos que a gente tem na nossa cidade, como, por exemplo, a Jússia, atleta olímpica. E mais do que isso, acho que o fundamental nessa parte da cultura são duas coisas. A primeira é colocar em prática o plano municipal de cultura. Ele já existe. A gente não precisa inventar a roda. Artistas, produtores já realizaram um plano muito bom para a nossa cidade que não é colocado em prática. Garantir que o plano esteja colocado em prática vai significar economia criativa, proteção ao nosso patrimônio cultural. E uma segunda coisa para a cultura, descentralizar a cultura. Garantir que a periferia tenha acesso à cultura. Hoje a gente tem um exemplo muito interessante, que é a Praça Céu do Mãe Preta, que garante ali não só a cultura, mas vários tipos de atividades, esporte, dança, projetos e formação. E o que a gente quer é construir mais três céus. Na região do Bom Sucesso, na região do Cervezão, na região do Terra Nova, para que a gente possa descentralizar eventos e atividades e garantir que a periferia esteja incluída no planejamento da cultura. E para terminar, Juliana, é muito fundamental reconhecer o seguinte, cultura, políticas públicas culturais, não tem um proprietário. Nós hoje temos no nosso município alguns avanços, sim, mas é fundamental garantir que independente do governo que vai entrar, esses avanços vão ser mantidos. Eles não pertencem a nenhum indivíduo. Olha, estou recebendo então aqui o candidato ao cargo de prefeito de Rio Claro, Ayrton Moreira, ele que tem como vice Nathany Ribeiro. E ele está apresentando então suas propostas em algumas frentes aqui, alguns tópicos que nós selecionamos. Então ele já falou um pouco de educação, cultura, lazer. Agora vamos falar de economia. Como o senhor pretende fortalecer, trazer mais empresas e também aumentar o número de empregos no município? Pergunta fundamental numa cidade que nós acompanhamos que infelizmente o centro é cada vez mais vazio. As pessoas se preocupam com o futuro econômico de Rio Claro. A prefeitura pode muito mais do que apenas atrair indústrias. E eu reconheço que sim, é preciso manter o planejamento para garantir que o Rio Claro tenha um segundo distrito industrial. Nós vamos garantir que isso aconteça. Mas muito mais que isso, o que a gente precisa hoje? Formação e qualificação profissional desvincular da interesses políticos. Projetos que atinjam de fato as pessoas vulneráveis e que precisem de qualificação profissional. Hoje isso não acontece. Hoje os projetos de qualificação são muito contidos e a indicação política está acima do planejamento das necessidades da população. E uma segunda coisa, economia solidária, cooperativismo, a criatividade da prefeitura em conseguir colocar em prática outros setores da economia. Isso é fundamental. Nós queremos construir e mediar a construção de novas cooperativas no município, como é, por exemplo, a cidade de Araraquara. Lá eles têm um aplicativo de transporte individual, modelo Uber, aplicativo de entrega de produtos, modelo iFood, cooperativa de roçagem. Eles criaram cooperativas para que os próprios trabalhadores tenham mais renda, mais recursos, que não estejam repassados para essas multinacionais. O próprio trabalhador se empodera, isso é fundamental. E nós estimulamos iniciativas de emprego, rentabilidade diferenciadas. Além de um banco comunitário para estimular o comércio local, moeda social, a prefeitura pode muito mais, atrai a indústria é fundamental. Mas a gente precisa também pensar nas outras iniciativas que só a ousadia, só a oportunidade e a esperança do pessoal de pensar um pouquinho fora da caixa vai conseguir trazer para o nosso município. E aqui é aproveitar o vínculo entre essa questão e outras questões que a gente nem imagina. Por exemplo, a questão ambiental. Hoje, o Rio Claro perde a possibilidade de receber indústrias por causa da sua insegurança hídrica. As pessoas não conseguem fazer essa relação. Proteger os recursos hídricos, proteger o ambiente, é também proteger o futuro econômico do nosso município. A gente vai agora falar de saúde, o que traz o seu plano de governo, quais as políticas públicas que o senhor pretende, caso eleito, pretende implantar no município. Muito importante falar sobre a saúde, que nós sabemos que historicamente em Rio Claro é um tanto desassistida também. Nosso plano de governo foca bastante na saúde preventiva, não prometer grandes obras ou grandes iniciativas, porque a gente sabe que, por exemplo, a construção do novo hospital público municipal. Construir é fácil. Não fácil, mas vai uma certa verba. Manter esse hospital é ainda mais difícil. Os recursos vão ser muito difíceis da gente conquistar, porque infelizmente foi construído de maneira equivocada. Deveria ser um hospital regional para a gente conseguir atrair mais verbas a nível estadual, a nível federal, e não foi. Agora que o elefante branco está aí, nós precisamos manter a estrutura que já existe, focando em medicina preventiva, aumentando a quantidade de agentes comunitários de saúde, isso é fundamental, e nós temos um compromisso também em fazer alguns trabalhos específicos, para populações específicas. A construção de um ambulatório trans para as pessoas, que nós temos uma grande população de pessoas trans em Rio Claro, que não tem um atendimento específico em relação a isso. a garantia dos direitos das mulheres no parto, na assistência, quando precisam, garantir a qualificação da saúde preventiva e, ao mesmo tempo, o fortalecimento da estrutura de UPAs, de UBS, que já existem. Não ficar prometendo inventar de novo a roda. Sobre o hospital, na verdade, o senhor também defendia essa construção da outra vez que foi candidato. Com certeza. Assinei o documento, sou super a favor, desde sempre, de um novo hospital, só que era para ser um hospital regional, não era para ser um hospital municipal. Já que ele existe, ok, perfeito. Temos a parceria com a Claretiana, temos a parceria com o curso, temos a parceria da prefeitura, que vai ser fundamental e vai trazer benefício para a cidade, mas, infelizmente, já foi feito de um jeito que, hoje, nós vamos ter que lutar para manter os leitos em aberto, vamos ter que melhorar, inclusive, a relação que nós temos hoje com a faculdade de medicina para garantir que esse hospital funcione e funcione bem. É o que eu disse, o prefeito atual construiu. Manter vai ser um desafio maior, ainda mais uma prefeitura com 600 milhões de dívidas. É, a universidade, ela mantém parcerias, ela também faz parte da exigência para ela manter o curso, manter a parceria com qualquer candidato que seja eleito, com qualquer pessoa que esteja à frente do executivo. É o papel da universidade também manter essa parceria. Manter e fortalecer. E oferecer para a comunidade, então, essa assistência através da universidade também. Vamos para o nosso último tópico, que é segurança. Qual que é o plano do senhor para o setor de segurança? E, daí, na sequência, já fazer as considerações finais. Com certeza. Nós temos, hoje, uma necessidade muito grande de combater o crime organizado em Rio Claro. Nós temos, inclusive, um número muito alto de homicídios na cidade que precisa de investigação. Infelizmente, tem coisas que competem ao governo estadual. Mas, naquilo que for possível estabelecer as parcerias, nós vamos conseguir garantir isso. Com relação, também, à Guarda Municipal, garantir que a Guarda Municipal seja cada vez mais cidadã. Garantir que a Guarda Municipal tenha uma atuação mais localizada nos bairros, para nós, é fundamental. Vou aproveitar os 25 segundinhos que me restam, então, Janaína. Vou me despedir do público. Espero que vocês conheçam mais nossas propostas e ideias no site www.airtomoerapessol.com.br E pode ter a certeza que a proposta de mudança, mas uma mudança segura, uma mudança com clareza de ideias e com qualidade de plano de governo, é com a Federação Pessoal Rede, Vote 50 e os nossos vereadores também. Quero agradecer, então, a participação, mostrar aqui um pouco do plano de governo e lembrando que, na última semana de setembro, nós teremos um programa especial de eleições 2024, às 10 da noite. Depois, nós vamos divulgar, então, a data que o candidato vai participar com a gente. Muito obrigada e boa sorte. Vagas disponíveis hoje em Rio Claro para auxiliar de logística, vendedor porta-a-porta, encarregado de limpeza, jardineiro, comprador, conferente de carga e descarga, vendedor comercial de telecom, operador de máquina, farmacêutico e assistente de vendas. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o Portal da Empregabilidade. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no portal tvclaré.com. Uma ótima noite para você e até amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau.